E aí, chat, quem que leva? Eu quero torcida, eu quero torcida. Stake contra Moreno, pra quem que vocês estão torcendo, chat? Já manda, tropa. Agora é aquele momento, é Staking e Moreno. É o Moreno e Staking, mais um duelo. Já tivemos LDzinho, passando pras quartas. Já tivemos a Pela Pato, Golce. Então você já manda, porque esse confronto não vai ser diferente. Vai ser naquele clima hostil. Ô Moreno, é o momento de sair desse cheirinho, vambora. Afinal, te espera, porque ele... Staking, nosso carro favorito. O Homem da Mira, ele tem apenas uma Desert Eagle. E o Moreno já vem ali com a M10-14, uma XM8, hein, bichete? Cara, você falou agora uma palavra, você falou Desert Eagle. Eu me lembrei de um cara. Qual cara? Fala pra mim. Que eu, mano, eu acho que eu me esqueci de fazer o convite, mano. Hum, não acredito. Staking, Igor. Igor te lembra alguém? Igor X. Igor X, mano. Por onde que anda? Chato, será que o Igor X, num X1 dos Crias atualmente, será que ele ia conseguir clicar, mano? Será que como que anda o Igor X? Imagina, mano, sei lá, um Black N444, num próximo X1, num save. Imagina, sei lá, um tourzinho da vida. Cara, especuliações, pode ser que aconteça. Vamos lutar pra que aconteça, mano. São lendas que ficaram... Cara, são lendas que ficaram no passado, que não perde, não, mano, não perde a legião de fã que tem, mano. O Black... É verdade. Opa, calma, calma, que tá rolando o X1. E cortou já a distância. O primeiro salve que vai tomando é o Moreno, Stake! E lança o pandeirão! Eu quero isso! Obrigado, Stake. Eu quero isso! Obrigado, Stake. Eu te amo, Stake. Eu sou seu fã. Ufa, ufa. E ele é desse, tá? E logo o próximo o Moreno, hein? Mano, e o Moreno, ele tava com uma baobal ali, mas eu não sei se ele tá ligado que não pode usar essa baobal aí, né? É a XM8, é porque a M10-14, é porque a skin parece baobal. Será, mano? É uma avantajada, isso tem grande. É, realmente, é uma XM8 mesmo, ele tá com ela. Ó, na partida anterior, ele tá de 1p agora ou ele tá de 12? Ele tá com a XM8 ali na mão, Moreno. Sim, sim. Vai querer vir pro jogo. Tá avançando, coisa linda. E tá os dois de... A XM8 realmente tá no meta, né? Que todos os jogadores só tão usando ela, mano. E eles tão ruchando o XM8, você viu o gol? Puxi, puxi! Falou dela, toma aí, velho. Puxi, você... Cara, eles abriram uma trocação à distância de XM8. Isso aí não é normal no X1, hein? Isso aí, mano, você tem que ter muita mira pra arriscar uma parada dessa. Rapaz, que lapada, que streifezinho legal, velho. Que streifezinho lindo, mano. Quando o Moreno tá uma janera, velho. Ela não tem jeito, tá? Moreno, acaba de empatar o jogo, veio, veio quente e fervendo. Um a um, e eu te falo, Kaique, e isso aqui vai ser jogão, meu amigo. Isso aqui vai ser jogão. Vai ser um pandemônio, senhoras e senhores. Vocês não queriam? O Equilibra aqui no X1 dos Crias, só que eu tô assistindo falta, hein? Eu quero ver. Quem está torcendo pro Moreno já manda um gol Moreno, por favor. Agora a tropa do Staking já manda um gol Stake. Neste momento aí. Escolhe uma cor de coração pro Stake e pro Moreno aí. Cara, vamos lá. Vamos manter na mesma? Vai, vai. Ó, como o Stake... Oxe, ó, de novo, cara. Mano, os caras tão brincando de XM8, cara. X1 dos XM8, ô, X1. Não, no round anterior, o Moreno levou a melhor. Moreno leva a melhor, pegou de longe ali do XM8, encaixou uma lapada de capa e matou o Stake. Agora o Stake falou, calma aí, Moreno, aqui pra cima de mim não, e devolveu. 2x1 pro Stake, tá na frente. Uma parada que eu tava pensando aqui. O quê? Fala aí. A gente viu o Marechal. Beleza. Era Gode e Marechal. Tá. No anterior, tava Gode... Venas. E agora a gente tem aqui Gode e Moreno. Mano, tá o time inteiro da Gode jogando o X1 dos Crias? Que massa, né? Alô, Gode wins! Gode wins! Hum, seu carecudo! Cara, chat, vamos lá. Tocida do Stake, flor da coração azul. Tocida do Moreno, flor da coração vermelho. Eu quero torcida, eu quero chat a milhão. Torcendo, trazendo energia positiva pro cara que você quer que ganhe. Aí sim. Agora ele falou e disse. A bom daquele jeito é a Moreno e Staking. E a torcida vem daquele jeito. Nossa senhora, Moreno! Boa! Ele pega uma UMP e atira no cadáver. Dois a um. E esse X1 tá gostosinho. Meu Deus do céu! X1 tá pegado, tá... Mano, mas os caras tão brincando. Olha lá, olha lá. Mano, e agora você vê o Moreno com armas diferentes. Moreno antes, jogando de 12. Alterou a arma, tá jogando agora de UMP. Ai, meu Deus. E você sabe que quando você joga com essas duas armas diferentes, são dois estilos de jogos totalmente diferentes, ô meu mano. Caricadas. Hum! Eu acho que vai vir agora diferente pro jogo Moreno. Staking tá... Ó, 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 ó. Mais um peguinha de XM8. Será que vai ter mais um peguinha? Ah, eu quero. Eu quero. Na média, longa distância, XM8zinha, é aquela coisa gostosa, né? É aquela coisa que contagia. Eu gosto de ver o X1 de UMP, de MP40. É da hora, porque você não tem que só acertar aquele capa satisfatório. Opa, tomou! Tomou de um lado Moreno. Olha como vem, ó. Gelinho ali. Providencial. Coloca o gelo do Justin Bieber. Maravilhoso. Staking tá soltinho, Xeixa. Tá solto, tá solto. É como você falou, cara. Os caras ficam um tempo aí sem jogar, mas não aprendem a andar na bicicleta, mano. Tá sempre com a mira. Ah, o Benarayos. Agora é aquele momento. Morenou, morenou, morenou. O 3x2 pode ser pra você agora. É mais um jogo. É, tropa. É apenas o início, hein. Amanhã, quarta de finais aqui pra vocês. X1 dos Crias. Quinta-feira, Semi. E aí, domingo, bebê. Aí que mora o perigo. Somente dois jogadores irão se confrontar presencialmente lá na CCXP. Isso é X1 dos Crias mais Game Changer. Trazendo o Free Fire de volta. Nessa siderurgia. E 2024 vai ter muita novidade. O que o Xeixa vai trampar é sacanagem. Mas agora quem tem que trampar é ele. E Stey King já tenta a primeira. Já toma aquele capinha. Moreno pula e bota. Teve o delay do gelo pra cima. Mas o Moreno não perdoa, Xeixa. Mano, o Moreno tá com muita sense. Ele tá com sense. Ele tá jogando bem. Ele nunca perdeu. Mano, o estilo de jogo do Moreno é esse. É isso aí. Ele joga bem. Ele não... Cara, eu vou te falar a verdade. Eu acho que às vezes o Moreno não é tão reconhecido quanto deveria. Porque ele é muito bom. Ele sempre tá entre os melhores. Sempre tá se destacando. Em X1, sempre teve no top 3, mano. Sempre teve ali. Na última etapa, ele tava lá lutando pra ir pra final. Nunca... Sempre ficou no cheirinho também, né? Não vou mentir. Sempre ficou no cheirinho. Mas ele é um moleque que sempre se destaca, cara. Ai, 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 ai. E tá aí. E ele que é o rei de uma beleza exuberante, né? Tem uma beleza magnífica, mano. Diferenciado. A capa do A Capricho pediu cinco vezes. Ele falou, não, só tem um olhos para o meu Free Fire. Então, ele foi eleito cinco vezes o Muso FF. 2018, 19, 20, 21. E vai caminhando novamente pra bater na cara. Se tivesse o Miss, o Miss FF, pode ter certeza que o Moreno estava sempre lá, mano. E ele tá... Agora o Steak oprimiu ele, mano. Tá... Ixi, vai tomar no pezinho. Vai ter... E pensa no homem recém, Xeixa. Não, correu bem. Correu bem. E aí, já vi ele, pessoalmente? Já, Xeixa? Já, né? Opa, ele tá... Eita! Toma aí, ó. Toma aí o prezão. O Chifafono atirando no corpo. Pode isso, Kaique? Pode, deve, por favor. Um ponto a mais do Steak King, Xeixa. Rapaz, eu já vi, sim, o Moreno. Ele tava no presencial, no último presencial que teve. Ele se classificou para as semis, mas acabou perdendo para o LD. Ele perdeu na semifinal para o LDzinho. Foi pra disputa de terceiro lugar e ganhou o Duel Team. Tá? Então, eu já vi ele. Um moleque tranquilão. Gente boa, viu? Mas a lata, a lataria do homem é diferenciada. O que importa é ser campeão do X1 dos Cria, pô. Isso. Imagina você chegando na sua cidade com o cinturão de campeão do X1 do Buchecha, filho. Tá de sacanagem, pô. Quando pegar aquele cinturão ali, vai te dar... Mano, o cara tira uma onda, mano. Tira, tira. Uma onda não, é de tsunami, né? Vai indo pra cima, amor. Vai indo pra cima, Moreno. Ele continua, ele pegou a 12 de volta. Agora, você vê que agora ele pega a 12 de volta e o Steak troca a 12 pela UMP. E quem tá com a UMP, tá assim... Será, mano, que o Steak... A UMP é que tá sendo diferencial? E ela não tá tão boa no meta atual, né, cara? Não tá, mano. Deve uma levada nela aí. Você tem que encaixar uma sequência de capa da peste pra poder deitar. E olha isso. Tá um jogo bem respeitado aqui. Um pegando distância do outro. Ninguém rushando em ninguém. É o respeito, né, cara? 3x3. Até o momento, um jogo bem equilibrado, né? Ninguém quer perder nada de graça. Mas agora o que não pode perder... Agora o que não pode perder... É a concentração, Moreno! Um balaço, Xixia! O que que foi isso, Kaique? Mano, eu jurei por um momento. Quando eu vi a vida dele baixando, eu falei, mano, não vai dar... Essa aí já era pro Moreno. Mas ele virou e deu só uma na cara do steak, meus mano. Ave Maria! Que que é isso? Sem velório, sem visita, sem nada. Sem nada! Ave! E agora? E já estamos aqui numa visão aérea da cidade de Pochinoque. Pochinoque. Ou Pochinoque. Pochinoque, palco de mais um confronto de steak contra Moreno. 4x3 pro Moreno, com mais um, apenas mais um. Ele garante aquela velha vaguinha. Vaguinha não, opa, calma. Ainda falta mais, mas ele garante ali um round decisivo ali que vai ajudar muito ele, tá? Ai, ai, ai. Será que neste momento os torcedores do Moreno já estão flutando? Já ganhou? Já ganhou ou não? Alô, você que torce para o steak. Agora é o momento de trazer o jogo novamente. Steak, se fizer, deixa 4x4. Aí é ponto decisivo. O Moreno só precisa de um round pra fazer 1x0 nessa MD3. Sim, galera. É MD3, objetivo 5. Fez 5, fechou o caixão. Moreninho na direita. Acautela. Falta apenas um like pra bater 60 mil. Vambora, chat! Hoje eu falei. Se não tiver pelo menos 70, eu nem comemoro, hein, Xexo? Já tô falando, hein? Inclusive, chat, você deixando o likezão tá ajudando o engajamento da live. Tá ajudando com que o X1 venha se prolongar aí por várias e várias edições. Eu sei que você estava com saudade, eu também tava. Mas com muitas coisas do destino aí, infelizmente, não aconteceu. Mas agora a gente teve uma oportunidade de juntar com a GameChanger e fazer acontecer. Tá rolando, tá acontecendo, tá brabo demais. Mas eu conto com essa ajuda de vocês pra estar sempre deixando um like, compartilhando a live. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque amanhã e quinta-feira tem de novo. Toma aí, ó. E com essa bala. Aí acedou pra você, Moreninho. Aí acedou e o Steak empata. É 4x4. E risada na cara do adversário. Ô, Xexo, era isso que eu queria. Não sei você. Mano, 4x4. Quando chega nesse 4x4, não tem como. Porque o cara que ganhou, ele ganha mais confiança pra ganhar a próxima. O cara que tava ganhando, que tava muito confiante, já perde confiança pra ganhar o próximo. Fica... Mano, o psicológico é o seu maior rival nesse momento. Sim, exatamente. Mas ó, a gente já aconteceu isso aqui, acho que umas duas, três vezes hoje. E em todos os momentos, quem tava ganhando no anterior, se manteve. O apelo a pato deixou o Morechal empatar, mas garantiu na última. O LDzinho, a mesma fita. Tá, será que vai ser agora que o Moreno vai garantir ou o Steak vai levar, mano? Ai, 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 meu Deus do céu, gente. Olha uma loucura que vai acontecendo neste momento. 4x4 agora. Menos mal que é apenas a primeira partida deste confronto. Imagina se fosse 1x1 no agregado 4x4. Eu quero isso. Mano, eu também quero. Traga esse conteúdo, gente. Eu tô querendo demais isso aqui. Não teve até agora, né? Não, ainda não. Até agora, a gente conseguiu chegar indo no 4x3 ali no finalzinho. O LD conseguiu abrir 5x3. Faltou muito pouco. Foi o maior hype da live. Conseguimos bater 40k. E eu quero de novo, mano. Eu quero de novo, chat. Compartilha a live. Moreno com o Tristake na telinha pra vocês. Vamos nessa. Agora é aquele clima quente. Aquele clima hostil ou não. É o campo de batalha. E agora é na altura de Rhinom Village. Você viu o que mudou, né, gente? Agora tem peixaria. Não, tá diferente. Tá diferente, tá diferente. Tá bem diferente, né? Aham. Tem um escovezinho maneiro. Sim, sim. Conseguiu encaixar um tirinho ali, o Moreno, ali de baixo. Num pixel muito difícil. Ele conseguiu encaixar um tiro. O Stake tem que agradecer todos os dias a Deus por não ter pegado o Kappa. Porque do jeito que ele tava ali, fica só a cabecinha pra fora. Aí. Cabeçada Belão. Ah, amoreça. Alô, Dabra. Isso é um beijo. Tá na sintonia, assistindo a Xão dos Crianças, pô. Quem vai perder esse evento? É maluco, né? Não vai. Boa pessoa não é, né, gente? Não, não tem como. O cara que tá perdendo, o cara que tá perdendo nesse momento aí, o Xão dos Crianças, ele nunca foi fã do Free Fire, mano. Nunca. Puxou o Moreno. É, fala dele, Moreno. Mas olha, Stake dá aquela balinha pra cima do Moreno. Segue ralpado neste momento. O tempo agora vai ser escasso, porque o gás vai ser implacável. Moreno, é 125 de HP, tentou abrir o pra esquerda. Vai rir lá aquele quitão. Stake deixou, hein? Agora foi abrigado. E a desvantagem pro Moreno, mano. Esse finalzinho de safe é desvantagem pro Moreno. Deixar o Stake com essa dosis se aproximar nesse final de safe, não vai dar pro Moreno, mano. Exato. Ai, 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 Morenão. Ai, 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 Morenão. Mas ele encaixou, Moreno. Ele encaixou os finales. É vitória. Com nada, nada, zero de HP. Ele traz o jogo e coloca 1x0, mochichão. 1x0 para o Moreno, segundo round, será que o Moreno vai ganhar de 2x0 em cima do Stake King, meu irmão? Ai, 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 senhores. Então é isso. 1x0 já foi. Moreno de uma Omp navalhada. Agora é aquele clima decisivo, porque aqui em São Paulo já tá retrovoando. Já tá relampaguejando. É o clima do X1 dos Crias. A chuva cai. A rua vai inundando, mas como é clima de Natal, está congelado aqui na altura de Renan Village. A pergunta que fica, será que vai ser 2x0 ou vai ser 1x1? Já vem com a gente, chat. É mais de 25 mil pessoas e olha, 70 mil likes é realidade. E falta apenas 25 para a gente bater 62k. É apenas a estreia e amanhã tem mais, tá, vida? Amanhã é 4 de final. Ô, Xeixa, você já preparou o seu terno? Porque amanhã nem se subiu roupa pra esse evento, velho. Cara, amanhã eu tô preparando um shortinho. Ai, meu Deus. Um shortinho daqueles de taquetel pra tomar banho de piscina. Oi. Mas tá congelada água aqui hoje. E vou com uma camiseta mesmo, cara. Aqui nós é relaxadão, cara. X-Brus Cria é isso. Nós é Cria. Nós é Cria. O Steak é Cria. E tá oprimindo. Começou bem. Começou abrindo o jogo. Cara, quando o cara tá perdendo, o cara começa a colocar na cabeça o quê? Eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. E é obrigado a ganhar o Steak agora. Rapaz. É obrigado, porque se perder, ó. Tchau, tchau, amigo. Vai ter que dar adeus ao X1 dos Crias. E se despedindo de um possível presencial. Possível não, presencial é realidade. Agora a possibilidade dele ir. Rapaz, 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 rapaz. 1x0, Steak King. O homem tá na frente. Agora a pergunta que fica, será que ele vai se manter nessa postura? Será que ele vai se manter? 1x2, 3x5, vai levar pra nega? 1x1? Uma partida decisiva? Agora tem que ter com o Leão. Nossa senhora, Steak King. É isso que tem que fazer em Fez, hein, Xeixa? Meu Deus do céu, mano. Voltou com tudo. Abriu dois... É isso que tem que fazer. Abriu dois pontozinhos de vantagem. Tá... Mano, tá mais próximo de não ser... De ir pra uma melhor de três, mano. Tá mais próximo agora. Tá respirando. O Moreno vai ter que acordar. Se quiser não levar pra esse próximo round, acorda, Moreno. Porque aqui, o buraco é mais embaixo. Calma lá, Moreno. Calma lá, Moreno. Muita calma, Moreno. 2x0. Quem não tá tendo calma é ele, Steak King. Lembrando que no agregado do MD3, 1x0 pro Moreno, faz uma virada excepcional. Nada de HP. Mas agora é momento decisivo. Agora é tudo novo. E olha o respeito de ambos os jogadores. Ninguém quer perder nada de graça, mas que isso? Uxi. Tá bom. É, tá. Tá bom. Tudo bem, né? Moreninho, ó. É só a direita agora, gerindo o Justin Bieber. Pega concentrado. Agora, novamente, com a sua up na valiada, Steak King também com ela. Vão decidindo e usar a upzinha. Sabe do meta atual? Tem uma XM8 e curtou a distância. Tati Sui pra cima dele. Olha, Steak já conecta. Tanto tiro agora, Moreno, mano. É menos 5 e 10 de HP. Mas olha... Que que foi isso, Kaique? Errou tanto tiro, mano. Pinou tudo. Pinadinha acontece, né? Ele pinou... Mano, mas em X1 não pode ter essa pinada, cara. Não pode? Ah, e agora, Moreno? E agora, Werner? Não pode dar essa pinada de jeito nenhum. Perdeu a oportunidade de abrir um ponto no placar. Olha, abriu o Strayfando. Pinou de novo. Ruxou pra cima, dando capa. Meu Deus, é a hora do Moreno. E agora? Será que ele ruxa? Tem que ruxar. É obrigado. Ih, já tem a info. Steak, nossa senhora. Um gelo em um time correto. Moreno. Ué, por que ele parou? Ele acalmou, né? Pra não ter o pixel dele, o Steak. Mas vai ser difícil pro Steak rilar, porque o gás tá batendo pro pote dele já já, ô Bochiche. Não, mas vai conseguir, ó. Já vai conseguir rilar o primeiro. Conseguir rilar o primeiro. Vai fazer gelo de um lado. Vai tentar correr pelo outro, ó. É isso mesmo que ele vai fazer. O Moreno vai... O Moreno vai pra cima. E ele quer isso aí, ó. É a Full W agora. Vou pra direita, Morenão. Quase tenta conectar aquela balinha pra cima dele. É 134 de HP. Steak na sua esquerda. Vai tentar trazer a vida pra 200 novamente. Moreno, na direita. Em posse, é só um pé agora. Gelo. Trancafiando. Esse metro quadrado é na altura. É mais uma bala. Steak! É 3x0. O jogo tá tendo demais pra ele, Xixão. Cara, 3x0. O Moreno teve a chance de abrir um ponto no placar. Desperdiçou. E é isso. Eu falei pra você. Não pode perder chance nenhuma. Porque X1 dos Crias, um vacilo é fatal. Você pode perder a sua chance de ir pra uma final, de conquistar uma vaga na próxima etapa, por conta de um simples vacilo. E não pode. Aqui, não. Aqui, manda ele. Aqui, não tem essa. Steak tá na vantagem, mérito dele, porque tá jogando fino nesse próximo round aqui, mano. Meu Deus do céu, senhores. 3x0. Não é um 3x0 pra cima do João da Batata. Ou o Zezinho em gasolina. É pra cima do Moreno, filho. Que aplicou o 5x4 em uma virada excepcional. Steak. Vai jogar na vida neste momento, Moreno. Na sua direita, você vai observando os passos. Agora vai ter que ser muito cauteloso. Não pode entregar nada de graça. Steaking. Na longa distância. Moreno já marca na Moco. Aquele capinha maroto, o conector. Sobe o gelo. Uma proteção. Maxine não consegue trazer a vida pra 200 novamente. Tentou. É uma M10-14. Steaking vai fugindo como o Borja. Tem que rilar aquele kit agora. E parece que vai conseguir ele dessa vez, hein, do Xixi. Agora foi. Vai rilando o kit ali. Vai ficar mais suave. Já conseguiu o Moreno. Tá faltando mais agressividade nele, mano. Sim. Tá faltando ser mais agressivo. E no ruchadão, frenético. Não tá tendo isso. Steak tá aproveitando. Tá tomando tiro. Ficando muito miado. Correndo e rilando. Tá voltando pro jogo. Ai, ai, ai. Ai, 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 Steaking. Será que teremos um 5x0? Imagina. O cara toma um 5x4 e vira 5x0. Ainda não aconteceu, né? Ainda não. Ainda não aconteceu o 5x0. Pode ser que o Steak faça esse feito magnífico. Sim. Não tem 5x0 aqui, não. Aqui, não. Olha esse Moreno, cara. Cuidado. Steak. Bora, Steak. Acorda, Steak. Tá indo bem. Continua. Moreno tá acordando. O que que está acontecendo? Olha essa bala em cima do gel. Mano, eu acho lindas essas balas, cara. Lindo, 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 lindo. Só balaço. Só balaço na boca. É isso que é legal. Na boca, mano. Consegue encaixar um tirão ali perfeito. Moreno abre um ponto no placar. E acaba, mano. Agora, agora tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Caicão do céu. Será que o Moreno vai conseguir virar esse jogo, mano? Ô, Moreno. A torcida do Jade está torcendo pra você. Apesar que tem uma galera aqui pelo Steaking. Mas agora é o momento da gente separar Homem dos Meninos. Então, você que tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Hoje, já tivemos ele, LDzinho. O rei do X1 dos Crias passando o aperto pra ganhar de uma revelação. Do Shinkin. O moleque jogou muito bem, mas o LD consegue colocar um 2x1. Já tivemos a Pera Pato macetando o Marechal. É. E o Venas não deixou nem o Lzinho expirar. E agora? É o momento. Moreno e o Steaking. Olha o gelo. Vai sair em teu time correto. Moreno. Coloca 10, Moreno. Acordou pra vida. É 2x3, tem um jogo, Mochicha. É, eu tô falando. Não pode deixar criar confiança, Kaique. Porque se criar, é isso aí, ó. É capa em cima de capa e começa a se aproximar. É um 3x2, um round muito arriscado agora. Se o Steaking deixar empatar, a mente vai começar a falhar. Ave Maria. Não pode falhar agora, senhores. 3x2. Como é que fica a cabeça? Mano. O psicológico do jogador que toma 3 aulas consecutivas, Xixi. A milhão, mano. O papo fica a milhão. Não pode, não pode deixar gostar do jogo. Steak. Se continuar perdendo, vai dar adeus ao X1. E não tem volta. Não tem volta, não tem repescagem, não tem nada, mano. Ai, meu Deus, gente. Aqui não tem a chave Lauer. A chave perdedor. É somente o winner. Aqui tem que dar green, filho. Você que tá acostumado a dar green na Blaze, tem que dar no X1 dos Crias também. Agora é o momento. Steaking pra tentar se recuperar dois aulas consecutivas do Moreno. é o nome da fera. É decisivo. Ele sabe o que tem que fazer dentro do jogo. Ele agora só parando mais a mira, mas então tá de primeira, Moreno. Nossa senhora. Acabou dando uma ruxada, tá os dois de 1. Vai ficar um jogo da hora. Aquele joguinho de SMG. Eu acho muito melhor jogo da SMG do que de 12, mano. É gostoso, né, de ver, né, velho? É gostoso, é da hora. Tem que ter sense, né? É maneiro. Olha lá, vai tentar um pré-fire ali o Steak. Não conseguiu o Moreno arrodeir a casa. Já chega fazendo gel na cara do Steak. Não já pegou visão do outro. Abriu pela direitinha do Steak ali o Moreno. E os dois ficam muito na defensiva. Vai pra cima o Steak. Vai bater de frente. Agora, filho, já bateu. O gelinho foi feito. É um Tati Sonia. É um gira-gira. Daquele jeito, sabe da preocupação. Não pode perder. Moreno, na direita. Sobe 3 gelo. Steaking tem paciência. Tem que ter mesmo. Agora vai se reposicionando pra safe. Já conecta e Stank. É backpoint. É isso que tinha que fazer. E ela, sempre ela, a XM8, bichiche. Cara, que jogão. 4x2, Steak agora começa a respirar. E eu tenho quase que certeza que vamos pra uma melhor de 3. Será? Tenho quase certeza que vamos pra uma melhor de 3. Tudo indica que sim. Vamos que vamos. Ai, ai. Ai, 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 senhores. O que acontece neste momento? É um game point para o garoto Steak. O agregado é 1x0 pro Moreno. O Steak pode deixar tudo igual agora. E é isso que eu gosto. E é isso que eu quero. O torcedor que gosta daquele conteúdo, daquele entretenimento de qualidade, implora. Eu tô com você, Steak. Mas o Moreno sabe da preocupação que pode bater em sua porta. Quando o jogador cresce pra voltar, é difícil. Esse é o round. Moreno, pela sua direita agora, tá entrando. Steak, tem uma informação. Tati Suya vem levando pra cima dele. Olha o Steak! É vitória! Steak confirma. É 1x1. Teremos um terceiro jogo sim, Xexa! 1x1. Pegado. Steak acordou. Mostrou pro Moreno que aqui não. 2x0 não. Iremos ter sim, Xate. Terceiro e último round pra decidir quem garante uma vaga nas quartas de finais. Tá? Tá acirrado. Tá lindo. Tá pegado. Steak. É a hora de acordar. É a hora de garantir a vaga. Aonde, Kaique? Lá, nas quartas de final, amanhã. Amanhã, 5 e meia da tarde. Já temos três jogadores nessa quarta. A pergunta que fica, Steaking Moreno só depende de vocês. Porque domingo, domingou a final presencial. Somente dois guerreiros. Ou uma guerreira, porque vai ter ela. Como uma deusa, você me mantém. Conhece essa, Xexa? Conheço, claro. Essa aí é relíquia das relíquias. A deusa vai ter que jogar o fino pra amassar o tubarão. Tubarão, te amo. Se ela, mano, se a deusa conseguir fazer o feito de aniquilar o Tio 9, ela, mano, eu vou tirar o chapéu, vou tirar o soco. Mano, ela vai ganhar, mano, admiração de milhares de pessoas. Porque o que o Tio 9 tem de fã é surreal, mano. É surreal. Vai bater um gigante, né, cara? Vai bater um gigante. Mas de gigante em gigante, a briga é Moreno contra Steak. Último round. Última, última tretinha. Quem será que leva, chat? Agora, agora, finalzinho. Ai, 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 não precisa e mira. Tá ralfado o Moreno, hein, Xexa? Moreno tá todo cagado ali, mano. Todo melado. E o Steak rushou. E tá indo pra cima. Moreno, que já trouxe a vida. Vai tentar rilar mais um kit. Steak em sua cautela toda. O pessoal conhece. A mira ele tem de sombra. Sobe dois gelo. Moreno em apuros agora. É um 7-7 HP. Seguinha. Tá bem suave. Tem recurso pra utilizar neste time. Moreno tentou. O jump shot pra cima dele. Tá de sua. E agora pegou a coxinha. Steak vai dando aquela pinada. A situação é bem suave pra ele. Mas o Moreno conectou o capinha. O Steak e a cruz agora. Tentou no flanco. Vai rotacionando pra cima. O Moreno outro. O Steak devolve também na mesma proporção. É 1 a 0. Você já. É aquilo tudo que vai e volta. Caraca. Mano. Toda ação existe a sua reação. Sim. Moreno. Eu falei. Moreno encaixa capa. Moreno toma um capa. E o Steak conseguiu de longe ali encaixar mais uma sequência da hora. Garante a primeira partida aqui. E tá com o passo das quartas. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Será que a Bráser vai me pagar hoje nessa terça-feira pra eu pedir uma pizza acabando esse dia de hoje, Xixinha? Mano, será que eu vou perder mil reais num Moreno hoje, rapaziada? Ai, meu Deus do céu, chat. Calma, galera. A gente conhece o Moreno. Moreno é jogador decisivo, Xixinha. Está de sacanagem e a pouco o homem cresce, pô. Ah, de brincadeira. Respeita a história, Moreno. Mais olha o Steak. Não vai dando chance pro azar. Em curta distância, Moreno. Dá aquela guivada, faz o bait. Aí mora o perigo, Moreno. Você dá a cabecinha pro Steak, ele dá uma beliscada que dói. Não abre o olho não pra você ver. Steak. Caprichado, Moreno. Tem um Tati Suya. Em curta distância. Steak e o seu gelo lá. Casita de papel. Morenão com o Justin Bieber. Tentou subir aquele capa. Passando vazio. Olha a tensão. Vai tomando conta. O chat agora em apuros. Vai pensando. Meu Deus do céu, Moreno. Meu Deus do céu, Steak. Mas agora quem vai pelo mais Moreno. Isso foi no desespero. Isso aí é... Sabe o que se chama isso aí na minha terra? Desespero. Isso aí não. Isso aí não. Esse aí, mano. Esse aí é o desespero. Quando a pessoa, mano, vê que encaixou um capa e só quer matar o cara, mano. O que é isso? Ele só quer matar o cara. Ele vai no desespero. Fica clicando com aquele botão. É botão direito, botão esquerdo. Botão direito, botão esquerdo. Num desespero desgramado, rapaz. Que misericórdia, negão. Chuva de peito. É desespero mesmo. Literalmente desesperador. Mas é como dizia o filósofo Racha XP. O que vale é matar. Matou, tá. Empatou o jogo. Tá lá. Tá lá. É isso. Um a um, pessoal. Eu quero 4x4, poxa. Eu quero fogo no parquinho. Eu quero brincadeira em playgrounds de hora que eu nem tô falando em aquela Harry, tá, vidas? É isso que vai acontecer. Agora, o que importa, senhores, é ganhar. Se vai dar capa, se vai dar peito, se vai colocar o gelo na cara do seu inimigo, isso é o que menos importa. Agora é passar para as quartas de final. E agora conectou Moreno. É o vira, vira, virou. Oxente, são garantidos demais, Amiris. Não tô nem colocando gelo. Mano, o incrível. Não sei se você tá percebendo. O Steak pegou nas costas, mano. O Steak pega o Moreno de costas e não consegue matar Steak. Cadê aquela mira de trilhares, Steak? Cadê aquele branquinho que é chamado de chitado pelo meu amigo Anderson Amorim? Uma treta que parou o cenário, meu amigo. Cadê? Ativa esse danadão aí, Steak. Agora é a hora. Agora é a hora de brilhar a estrelinha. Alô, Steak! Pelo amor de Deus. Eu já tô lixo. Perdeu o cara essa terça-feira, deu ruim, filho. Vou ter que pedir um empréstimo pro Geste e pra Blaze. Me ajuda, me ajudaram, Steak. Pelo amor de Deus. Mas tem jogo. É 2-1 agora pro Borachate. Falta apenas 10 likezão neste momento pra gente bater 64 mil. E ainda hoje teremos 2-9. Hoje teremos o Tubarão contra ela, a deusa. A melhor player feminina do planeta Terra. É um confronto gigantesco, hein? Se você quer ver o 2-9 e a deusa, já manda coraçãozinho e outro, hein, galerinha? Você que tá mandando aquele superchat, tamo junto. É o Natal sem fome, de novo. Bochechada sozinha na boa pra rapaziada, pô. É isso. O Natal junto com o Game Changer e aqui os X1s Crias. Não vai deixar ninguém sem aquele feijão. Aquele arroz na sua ceia de Natal. Fechou? Beijo pra vocês, porque agora o gás, ele vai cortar. Tá demorando, a cautela tá tomando conta, hein, Xeixa? Mano, é porque o último X1 geralmente é isso. A atenção toma de conta da pessoa. Todo mundo quer ganhar. Olha aí, mano, o Steak tá tendo chance. O Steak tá tendo chance de poder... Deixou o Moreno passar? Não, ele deixou o Steak passar? Passou e vai pular botando. E vai pular botando? Aí você pediu. É, o que eu tô falando. O Steak tá desperdiçando chance que não pode desperdiçar, mano. Pegou o Moreno na boa ali. Era matar e acabou, mano. Era encaixar trilhares e boa. E garantiu o X1. Não pode ficar deixando pra esse finalzinho, porque olha que ele ainda tomou capa. Ele quase perde ali bem no finalzinho, mano. Steak, Steak. Acorda, vamos pra cima. 2x2, Moreno. Bora, Moreno. Mais uma vez no cheirinho, não dá. Ai, não, Moreno. E logo na primeira fase... Nunca aconteceu isso com ele, hein. Caí na primeira fase, o gigante logo caindo cedo. Aí azeda. Azeda demais. 2x2. Ninguém na vantagem. No agregado 1x1. E na parcial 2x2. Moreno e Steaking. Agora é com vocês, meus lindos. É Tati Suya aqui, ali. Maxine, Moco e a Kelly. Agora vai ter que ter aqui, ó. Desempenho de gente grande. E olha o Steak. Vem o Tati Suya. Pegou Moreno. Pelo menos de costa. Você aproveitou. Vai se movimentando agora. Vem na direita a Moreno. Estripou. Conecta um pouco de dano. Marca na Moco. Meu Deus. O Capinha conecta agora. Moreno. Vai curtindo a distância. O Tati Suya já carregou, hein. Se ele quiser utilizar o momento. Olha ele. Moreno. Está um pouquinho lento. Steak. Vai que vando agora. Como pode. Faz gelo. Gelo. Faz o cover perfeito. Moreno não consegue aplicar um dano. Aí azedou. Aí já pegou cover, bichinha. E ele vai. Já azedou. Tem que ir para cima agora o Moreno. Deixou rilar. Não pode dar esses vacilos. Deixar brincar. Pegou a costa. Tem que matar. Não matou. Olha como que fica a vida. E ele vai querer o chão. E vai querer puxar. Não rilou. E já tem aí. Pegou. Não deu. Não deu. Geovana. O Moreno está querendo muito o jogo. 3 a 2. Agora o cenário é o seguinte. Se o Moreno fechar esse round. Coloca um match point em mãos. Onde coloca o BO todo para o Steak em Sheixa. Cara, se ele ganha esse. Ele está com o pé direito nas quartas de final. E já vai dar uma passada com o outro pé. Então, ou o Steak em... Eu quero um 4x4. Eu não vou mentir. Eu quero um 4x4. Eu quero um jogo jogado. Jogo arriscado. Jogo difícil, chat. E você, meu chat? Para quem que você está correndo? Correndo não, pô. Correndo é sacanagem. Para quem que você está torcendo? É para o Moreno? Foda coraçãozinho vermelho no chat aí. É para o Steak? Foda coraçãozinho azul. Cadê a torcida de vocês? Vamos embora. Cadê? Já manda, filho. Agora é round decisivo. Para o Steak mais ainda. Para deixar tudo igual. Vai ter que ter paciência. E você vê que o Moreno viu que o Steak estava em cima de um bagulhinho ali. Ele faz o Gelaeli na cara do Steak, mano. Que bagulho. Esses caras são muito doados. Muita noção de jogo. E dá aquela enchidinha de saco. Que é normal também. Não é à toa que os caras estão dando o tiro no lote, filho. O tiro no cadáver. Isso aí é uma farpa gigantesca. Moreno. Na cerca. Não pode pular cerca, Moreno. Isso aí é regra número 1 do casal. Não pode pular cerca na hora do rush. Senão você se complica. Aí dá ruim, filho. Vai dormir no sofá. Steaking. Vai na cautelinha. Para a direita e esquerda pega o Pixo. Moreno vai substituindo o Gelo. Mais um Steak. Vai utilizando o Tati Suya. Moreno adentrou para cima dele. Mais um Steak. Ele garante. É 3x3, Xexão. Muito acirrado, Kaique. Muito acirrado. Cada um. Mané. Um fazendo ponto. Outro empata. Outro vira. Outro empata. Outro vira de novo. E, mano, está desde o começo assim. Um 3x3 jogado. Jogão pegando fogo. Meu Deus do céu, senhoras e senhores. O que vai se tornando isso aqui? Ah, eles vão seguindo o script que a gente pediu, né, Xexa? 4x4, 1x1, né? Mano, a gente pensou desde o começo e está acontecendo. Está um 3x3. Moreno já acaba encaixando um capim aqui no Steak. Não afetou muito. Acho que até o Cogumelo ali vai dar uma recuperada. Mas só que o Steak não comprou o Cogumelo. Não, comprou. O Cogumelo está dando uma recuperada ali. Não vai ser necessário rilar. Mas se rilar ajuda, porque o Moreno está indo para cima. Encaixou mais um tirinho. E está marcado no Morro. Encaixou outro. O Prefire agora para o Moreno vai ser inevitável. Encaixou outro. Ave Maria. Mas para você ver que é um tiro muito fraco, né, mano? É 12, tira 11, 14. Não é aquele estilo igual antigamente, que era de 20 para cima, cara. Sim. Olha a habilidade, gente. Jogou muito. Jogou muito. Mas não encaixou. Só não encaixou o tiro. Ai, 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 Moreno. Ai, ai, Moreno. Cuidado, garoto. Abre esse olho. Steak. Sem pressa. Moreno paciente também. No cover da caixa. Coleta uma informação. Steaking. Coloca dois gelos. O Moreno bem cauteloso agora. É um round precioso, porque quem fizer tem um match point. Quem fechar assim com um abraço, já vai jogar amanhã. Quarta de final. Ah, parado. Vai ser loucura. Chat, deixa o likezinho. Vambora. Falta 52 likes para a gente bater 65. Hoje, pelo menos 80 mil. Xeixa, fala comigo, bebê. O vencedor desse confronto tem enfrenta o vencedor de 2x9 contra a deusa. Ai, meu Deus. Então você já vai se programando para as quartas de final que vai ser loucura. Ai, ai, ai. Pegou, pegou na boa. Oi, oi, oi. Mano, como que ele não matou, cara? Não conectou a HS. É isso que eu estou te falando, Kaique. Não pode desperdiçar essa chance. O Moreno desperdiçou. Viu o que eu te falei desde o começo? Que um vacilo pode te tirar de uma semifinal, de uma quarta de final? É disso que eu estou falando, mano. Ai, ai, ai. Não se garante. Agora é um round das quartas de final, Xerxão. Ficou por um tiro, Moreno? Eu falo, aproveita as oportunidades que o jogo te dá. Não deixa para o finalzinho. Está a um pontinho de garantir sua vaga nas quartas de final, Moreno. Esteic vai ter que acordar para a vida. Se quiser empatar e tem que ter uma chance. Será que iremos ter um 4x4, Kaique? Torcedores do Esteic. Já vem frodando. Esteic, eu acredito. Porque agora só depende dele. Tropa do Moreno. Já manda. Morenão, fecha o caixão. É beijo, tchau, lobby. É match point para o Moreno. Ele começa muito bem. Esteic se recupera. Deixa tudo igual. Daquele jeito louco. Perdão, o Esteic começou bem, né, filho? 5x4. É uma virada. Ai, meu Deus do céu, gente. Deixa o like. Vamos embora, torcedor. Rushou Moreno. Rushou Moreno. E tomou 4x4. Receba. Meu Deus do céu. Estamos indo para um 4x4. Caíque, a gente predestinou tudo. Ai, predestinado. O Predint que nunca fala obrigado, Free Fire. Obrigado, X1 dos Clias. Obrigado, Game Change, né, X? Está de sacanagem. Obrigado, Free Fire. Obrigado, Game Change. Obrigado, todo mundo. O que é que a gente está assistindo aqui é loucura. O que é isso, meus amigos? A pergunta que fica agora. É 4x4. É round decisivo. Quem tremer menos, leva melhor. Agora é aquele momento de crescer. Jogo adulto. Cauteloso. Saber o momento de rujar. Saber o momento de recuar. Mas recuar não tem no calendário. E nem no frijário do Steak. Moreno já está na última, mano. Já conectou aquele capinha. Moreno. Essa ele deixa HP. Tomou de novo. Steak já deixa maricado na mão com o Moreno. Segue perdido. Steak agora. Vai na perseguição, na caça. Quer capturar mais um Pokémon. Um Morenozinho. Será que é Lockheed? Maxi fez a boa. Beleza. Ok. Está GG. Olha o Steak. Faz aquele gelinho perfeito. Está de sonha. Vem sendo utilizado. Moreno. Vem vendendo muito caro. É 4x4 agora. Quem ganhar aqui vai pegar amanhã. Deusa ou 2x9. É a 2x9 ou Deusa. Steak. Sobe 2x gelo. Moreno. Faz o cover dele também. Ninguém entrega nada de graça, gente. Olha a tensão. E o Steak está indo para cima. Está ruchando e o Moreno está jogando recuado. Esperando o motivo, né? Aquela brecha que deu um abraço. O Srave de XM8, filho. É caixão em vela preta. Moreno. Concentra. Recupera. Recarrega a sua UMP. Steaking com ela também. 30. Um prefirezinho. Não conecta dano. O gás vai se fechando neste momento. Poxinok é o último mapa dessa batalha de gigantes. Olha o Steaking. Ele utiliza. Está de suia. Moreno passa no vasinho. Essa é uma bala. E o Steak. É vitória. Em uma virada excepcional. Steak aplica um 2x1. E despacha o Moreno, Xexão. Inacreditável o que conseguiu fazer o Steak. E o que você diz? Beleza. Beleza. Obrigado.